Deixa eu pintar meu cabelo. E era morrendo... Deixa eu pintar meu cabelo. Cabra safado. Vamos lá, prenda preparado? Vamos lá, atenção. Esse é spray de carro, tá? Só sai com um mês. É garantia. Não vai cobrar na camisa, tá? Não, na camisa não, lógico que não. Vamos lá, esse aqui é o toalha podre, faz parte. É o mais novo do elenco. Ele, que se propôs... É muita coragem desse cara. Porque não é brincadeira. Quando eu disse 110 mil, né? Quando bateu, ele disse, eu topo. Já tá bom. Eu disse, ele disse, eu topo. Eu digo, vamos. Se você vai mesmo, ele disse, eu vou. Siqueira, eu tô nessa. Não tem esse negócio comigo, não. Eu vou. Não tem nada comigo. Fala, meu filho. Vamos lá. Tá melando na calça? Não tá, não. Deixa besteira. Que besteira, que besteira. Vamos lá. Uma salva de palmas, o toalha podre. Tá acabando já. Só um retoque aqui. Obrigado. As mechas. Eu reflexo. Tá lindo. Olha, você vai adorar, viu? Tá meio a caju, tá? Que coisa. É, peraí. Tem outro aí, tem outro aí. Tem outro aí, não? Tá quase, hein? E aí, como é que tá, Elis? Dá pra ele latir, né? CPS cancelado. Fica assim. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Venha. 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 Solta a matéria, vá. Solta. Olha, que bonitinho, quebra-cabeça. CPF cancelado. Se você rir, eu tô numa canecada por cima da sua cara. Se você rir, agora a gente tá falando de morte. Morte. Se você rir, eu tô numa canecada aqui na sua cara. Que você vai ver caco de caneco pra tudo que é lugar. Respire. 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 Se você rir, você vai morrer. CPF cancelado.